Pessoal, na aula de hoje eu vim ensinar essa corujinha aqui de crochê pra você estar fazendo como chaveiro ou pra aplicação em alguma coisa que você desejar. Inicia aqui a nossa corujinha fazendo um anel mágico e introduzindo aqui dentro a agulha e puxando três correntinhas e trabalhando aqui dentro pontos altos. Vamos trabalhar, ter no total 12 pontos altos. Quando você terminar seus 12 pontos altos, eu volto com você. Os meus 12 pontos altos, eu vou puxar aqui o anel mágico, puxar pra fechar o circulozinho e vou vir na terceira correntinha aqui que foi as três que a gente subiu do início e prender com ponto baixíssimo. Subi uma correntinha e vou cortar esse fio porque eu vou estar aplicando um fio de outra cor agora. Aí você pega aqui e arremata esses fios aqui pra trás. Vou aqui, ó, aplicar qualquer ponto aqui. Não precisa ter a ordem certa. E vou fazer agora aqui uma, duas correntinhas que equivalem a um meio ponto. Trabalhar dentro do mesmo espaço, mais um meio ponto. Então, aqui, essa carreira toda a gente vai trabalhar aumentos. Para cada ponto desse aqui, a gente vai trabalhar dois meio pontos. Meio pontos são pontos altos pela metade, que é a metade de um ponto alto, ó. Um meio ponto e dentro do mesmo espaço, mais um meio ponto. Trabalhe por toda essa carreira esse processo. Trabalhei aqui a minha segunda carreira todinha com os meio pontos, dois meio pontos no mesmo espaço. Venho aqui na segunda correntinha daquelas primeiras que a gente subiu e prendo com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha e corto o fio. Aí eu pego esses fios, jogo pra cá pro verso da corujinha novamente. Para a gente aplicar outra cor de linha agora. Aplicando aqui agora a outra cor de linha. Nesse meio aqui, onde tem dois meio pontos e mais dois meio pontos desse lado. No meio deles, você vai aplicar a linha. Você vai subir três correntinhas. Vai vir no meio de novo entre esses dois meio pontos aqui, ó. E colocar um ponto baixo. Fazendo um ponto baixo. Novamente, três correntinhas. Pula esses dois meio pontos que estão juntos e vem do lado deles aqui, entre um e outros. E prende com um ponto baixo. Ficando com essas argolinhas assim. Você vai trabalhar assim por toda a carreira aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pula esses dois meio pontos e entre eles aqui, você trabalha um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo. Então, faça assim por toda essa carreira. Esse processo por toda a carreira, você vai finalizar assim, ó. Vai subir uma, duas correntinhas só. E vai vir nessa primeira argolinha aqui que a gente fez. E prender com um ponto baixíssimo. Subir uma correntinha. E arrematar o fio. E esconder eles aqui pra trás. Agora, eu vou estar aplicando a outra cor da linha. Dentro dessas argolinhas aqui dentro, ó. Você vai pegar. Puxar aqui. E vai subir as duas correntinhas aqui que vale ao meio ponto. Uma, duas correntinhas. Trabalhar aqui dentro dessa argolinha. Mais um meio ponto. E mais um meio ponto. Vim pra próxima argolinha e trabalha. Mais um meio ponto. Mais um meio ponto. E mais um meio ponto. Ficando com três. Então, por toda essa carreira vai ser assim. Três meio pontos aqui dentro dessas argolinhas. Terminei aqui a minha carreira. E eu vou fechar aqui no primeiro ponto aqui do início da outra carreira com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vou contar uma, duas, três. Na terceira eu vou introduzir a agulha. Puxar o fio e prender na correntinha aqui que tá. Essa correntinha da agulha aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Vou vir dentro desse mesmo espaço e trabalhar mais um ponto alto. Vou vir no próximo espaço e trabalhar mais um ponto alto. No próximo espaço eu trabalho um meio ponto. Um meio ponto aqui, ó. Feito esse meio ponto, eu vou trabalhar mais outro meio ponto no próximo espaço. E agora, eu faço no próximo espaço um ponto baixo. Aí, eu repito de novo. No próximo espaço, um meio ponto. No próximo espaço, outro meio ponto. No próximo espaço, um ponto alto. Mais um ponto alto. Aí, quando eu subir esse ponto alto, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir na primeira que a gente subiu, introduzir, puxar e prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vim nesse mesmo ponto que a gente subiu o ponto alto e prender com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e vou estar cortando meu fio aqui e escondendo novamente pra trás. Agora, vamos aplicar o olhinho da corujinha, que é com um botão branco e uma linha preta. A linha pode ser a de crochê mesmo, pra poder ficar bem vivo a parte preta do olho. Então, a gente vai aplicar aqui onde a gente fez esse biquinho aqui. Vai enfiar a agulha. É bem simples, ó. E passar pro lado de cá. Aí, você faz mais uma volta e prende do lado de cá. E do outro olho, você faz a mesma coisa. Se o seu botão for de quatro furinhos, você faz o xizinho no olho da corujinha. Então, aqui, ó. Já apliquei o olhinho e já fiz uma perninha. Vou fazer a outra aqui junto com vocês. Peguei a linha de novo aqui, ó, na agulha. Eu vou estar aplicando aqui, ó. Deixo um ponto no meio e venho pro próximo aqui. Aplico a linha. Faço outra volta aqui, novamente. Mas eu não aperto muito, não. Pra não apertar o ponto, ó. Aí, você faz outra volta de novo aqui. Na mesma direção. E dá um nozinho aqui atrás. Pra esconder o fio. Perninhas. Agora, vamos fazer o narizinho da corujinha. É do mesmo jeito. Agora, a gente vai aplicar a agulha desse lado. Passar aqui nesse ponto vermelho. Aí, de novo, eu venho nessa mesma direção aqui, ó. Faço mais uma volta. Não precisa puxar muito pra não encolher o trabalho. Você puxa aqui. Aí, faz a grossura que você desejar aqui o nariz. Se quiser, dá mais uma volta aqui. Aí, você vem e arremata o fio de cá de trás. Aqui, ó. Está pronta a nossa corujinha. Então, espero que vocês tenham gostado dessa corujinha. Eu vou estar aplicando em um vestido de criança. Um modelo aí da internet. Que eu vou estar também fazendo vídeo aula dele. E aí, eu vou estar aplicando em um vestido de criança.